E o Jadson Luiz Rebello Coro, dois sócios correspondentes. Nós temos o terceiro de Israel, que é o Marco Antônio Alzamora. Já foi para lá? Já está morando em Israel. Um escritor aqui do Paraná que está morando em Israel. E ele manda sempre crônicas para nós, para nós ver e se escreve bem. Escreve muito bem. Que dia vai ser, Rafael? A nossa posse vai ser no 24 de novembro, uma quinta, uma sexta-feira. Será que é sexta? É uma quinta. Parece que é uma quinta-feira. 24 às 18 horas. 24 às 18 horas. Aí também nós teremos, no momento, depois da posse de Israel, nós teremos o nosso... Nós teremos a Antologia do Bolso, volume 3, que eu estive na editora. Nós teremos a Antologia do Bolso. O que dá para você? É sexta-feira. Sexta-feira. Ah, é sexta. A número 1 foi Inspiração. A número 3 foi Liberdade. 2, Liberdade. 3, B. Eu tenho a primeira, tá? Não fica só para a gente. Você já está com a primeira, tá? Eu damos a segunda. Bom, eu gostaria que o nosso diretor, nosso secretário, solto, pudesse ler a afa da nossa última reunião. Enquanto ele pega, eu quero agradecer o nosso amigo aqui. Eu quero agradecer o Ari Osvaldo, que eu não pude vir por problema de saúde, que eu quebrei a perna. Todo mundo sabe que eu fiquei de pernas para o ar. E agradecer que todos vocês mantiveram a academia, se não no mesmo nível, até melhor. A Tânia lançou, ajudou a lançar ela e a Josane, ajudaram a lançar o livro da Ministra Luz Linda, que é nosso membro da academia. Foi uma noite memorável. Foi uma noite memorável. E você participou, trouxe para nós aqui a reunião. E também foi reinaugurada a biblioteca, que depois você pode falar um pouquinho sobre a biblioteca nossa, nosso acervo cultural. Foi inaugurada um ponto e circunstância, aí um espaço, um direito a descerrar fitas, etc, etc. Eu, ele e o Celso, você falou. Muito, muito gostoso. Solto, a palavra fará.